O motociclista ficou ferido depois de ser atingido por um ônibus em Divinópolis. O acidente foi gravado em vídeo nesse fim de semana. O ônibus segue pela rua João Dias quando na esquina da rua Barcelona uma moto surge e é atingida em cheio. Veja de novo por outro ângulo. Segundo a polícia militar, o motociclista de 34 anos não respeitou a sinalização de parada obrigatória e atravessou o cruzamento de uma vez. Ele sofreu várias fraturas e foi levado para a UPA. Ninguém do ônibus se feriu.